que é tão maravilhosa graça de Jesus possa se aproximar de você como a minha imagem vai se aproximando de você eu gostaria de abraçar você gostaria de estar bem pertinho olhando nos seus olhos e orar por você mas antes de orar por você eu gostaria de ler a palavra de Deus para sua vida porque não existe nada mais preciosa do que a palavra de Deus ela mesma diz essa lâmpada para os meus pés é a tua palavra ela é luz para os meus caminhos nós estamos terminando o ano de 2017 talvez esse ano tenha sido para você um ano de mil desencontros você sonhava chegar ao finalzinho de 2017 com a concretização de tantos sonhos você começou o dia 1º de janeiro com entusiasmo tão grande com uma fé com aquele bulício de alegria propósitos ideais você escreveu seus alvos mas você está aqui se arrastando dizendo passou foi tão difícil esse ano foi um ano de tantas perdas foi um ano de tantas lágrimas de tantos gemidos eu perdi isso eu perdi aquilo eu perdi aquilo eu perdi querido você pode ter perdido tudo tudo mas se você não perdeu a sua fé você tem tudo porque não adianta nada as pessoas terem tudo e não terem a fé não adianta as pessoas terem tudo e não terem jesus não tem nada não adianta as pessoas terem conquistado todas as vitórias do mundo natural é a casa é o carro é isto é aquilo aquilo outro e ter perdido a coisa mais importante que era a comunhão dela com deus por isso que a bíblia diz assim guarda o que você tem guarda guarda esse tesouro qual que é esse tesouro é a certeza do seu nome escrito no livro da vida por isso não é tempo então de você jutar o balde é o tempo de você olhar o que sobrou e diante de você sobrou o que sobrou esse dia sobrou esse momento que você está vivendo e você pode fazer desse momento uma catatuba para te empurrar para te julgar para te levantar mais alto e o senhor deus diz assim eu atraio eu vou atrair você e nesta manhã nesta hora esse momento que você me assiste eu estou aqui com esse propósito de trazer essa palavra ao seu coração provérbios capítulo 3 o verso de número 5 e 6 que você não esqueça desses dois versos durante o resto desse ano mas também pelo resto dos anos da sua vida dizem assim confia no senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas eu quero pensar apenas essa frase reconhece-o em todos os teus caminhos reconhece-o em todos os teus caminhos o que significa isso é você poder identificar Deus nas suas decisões o caminho é a nossa própria vida o caminho é cada dia muitas vezes você pergunta alguém como você vai e a pessoa diz eu vou caminhando como foi seu ano foi caminhando mas o mais importante em um caminho não é saber se ele é asfaltado ladrilhado cheio de buracos cheio de curvas não o mais importante em um o mais importante em um caminho é o mais importante em um caminho é o destino daquele caminho quem sabe você começou primeiro janeiro desse ano com o propósito eu vou agradar a Deus eu vou fazer a vontade de Deus eu vou ser um homem de Deus uma mulher de Deus eu vou pautar a minha vida mil coisas tantos propósitos você fez de caminhar mas o que aconteceu? a bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos mas que no fim são caminhos de morte são caminhos de destruição quem sabe você está chegando ao final do ano com a morte na sua vida morreu aquela alegria morreu aquele prazer que você tinha de ir à igreja morreu aquela vontade até de você ficar assistindo os programas evangélicos na tv perdeu aquele prazer de cantar de orar quem sabe você foi até um pregador do evangelho segurava a bíblia na mão pelas ruas você pregava tantas coisas morreram mas agora é importante que seus olhos chegaram foi isso que Jesus falou que ele daria vista aos cegos o pior cego é aquele que não sabe para onde vai pessoas que tem olhos mas que não sabe para onde vai talvez você não seja um cego fisicamente mas você permitiu que seus olhos espirituais fossem furados você passou a ver outro tipo de mundo outros valores que te envolveram e por causa disso sua vida está aí dois mil e dezessete um ano que não existiu para você dois mil e dezessete um ano em que você se chafurdou no pecado na imundice na lama você está aí tão derrotado tão para baixo tão nada mas eu quero terminar nosso encontro de hoje plantando essa semente de esperança para você confia confia no senhor de todo o teu coração confia na misericórdia dele confia no perdão dele confia na compaixão dele confia no senhor de todo o teu coração e não te estribes não firme a sua vida no seu entendimento eu acho assim eu acho dessa maneira abandone isso você tem que achar o que a bíblia diz para você mas você precisa fazer algo reconhece em todos os seus caminhos para receber todas as novidades do canal inscreva-se e se curtir o vídeo clique em gostei aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais e aí e aí e aí e aí